Folha Regional Web TV News Na noite desta quinta-feira, dia 10, foi realizada mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Sangão. Um decreto do Legislativo que dispõe sobre a doação de imóveis usados para a PAI e um projeto de lei que dispõe sobre a política de alimentação escolar no município e institui o Conselho Escolar de Alimentação, foram votados e aprovados por unanimidade. Mas o assunto que prevaleceu na sessão foi o famoso trevo da rodovia SC443, num acesso para o centro do município. O local já provocou vários acidentes, inclusive com vítimas. O presidente do Legislativo, Eladio Oscar da Silva, pede o apoio de todos os vereadores para somar força a fim de buscar uma solução junto ao Estado. Eu queria dar uma força, se eu puder, do meu lado e dos vereadores, sobre esse trevo ali, que aquilo ali foi um negócio que fizeram meio... Primeiro fizeram quebra-mola cá em cima, a metade. Os caminhões desviam tudo, passam ali tudo correndo. O cara do cartório já entrou um caminhão lá dentro do cartório uma vez. E quantos acidentes tem acontecido ali, que eu moro aqui próximo, eu acompanho todos os acidentes e sempre me preocupei com aquilo ali. Então agora com essa, já tinha, acho que já teve uma vítima ali, faleceu, e agora mais um amigo nosso aí quase perde a vida e perdeu uma neta, né, de sete anos de idade, com toda a vida pela frente. Então isso aí preocupa a nós cada dia mais, que a gente vê ainda essa semana, bateu mais, acho que foi ontem, bateu mais um carro ali. Então toda semana acontece um acidente ali. Então nós temos aí, né, temos vereadores, temos prefeito, né, não faz parte nossa ali, é estadual, né, é estadual. O Estado tem que vir ali olhar, dentro tem que vir ali olhar o que está acontecendo. E nós temos aí para ajudar, se for preciso trancar BR, o povo quer estar querendo trancar, nós vamos dar força, vamos fazer alguma coisa pelo povo do Sangão aí. E agora vai para o verão e vai ser o dobro mais movimentado. Então é cada vez mais perigoso ainda. O vereador Exelir Felizberto ressalta que já foram feitos pedidos junto à esfera estadual. A gente vem já há muito tempo lutando, porque aquilo ali, eu acho que até na época foi uma falha do DENIT, por as casas terem ficado ali em cima. E hoje tem várias saídas ali que não tem condições, a gente já perdeu amigos, já perdemos crianças ali, tudo, na verdade, é que família, amigos nossos. E a gente tem que, nós temos que tomar uma providência. O povo estão querendo tomar uma providência e a gente está junto com eles para o que precisa, como tem essa parte daqui, da SC, que é a chegada de Sangão também. A gente está tendo um monte de problema, a vez em quando, quando dá uma chuva, semana ainda bateram a respeito do buraco, não tem. E a gente já fez indicação, já fizemos, mandemos, já entreguemos, inclusive, na mão do secretário, e a gente não está tendo uma resposta. Então, acho que, na verdade, o povo tem que tomar alguma atitude, sim. E aí E aí E aí E aí E aí